Hoje no programa Abelhudos vocês vão ficar por dentro da surpresa que o Darlison Dutra, apresentador do SBT, preparou junto com a equipe do programa da Eliana para a esposa Marcela Munhoz, que é apresentadora do programa A Voz da População aqui na VTV. Os apresentadores eles se conheceram no SBT e ninguém melhor do que eles para contar tudo isso para a gente como foi essa surpresa. E vai ser agora, porque os dois estão comigo aqui no Abelhudos. Oi, seus lindos! Tudo bem? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Abelhudos. A gente que super agradece pelo convite, é um prazer estar falando com você e com os seus espectadores aí, contar um pouquinho da nossa história. Bom, então quer dizer que o SBT, além de ser responsável pela união de vocês dois, também foi responsável pelo casório. Como que é isso, gente? Conta tudo, não me esconda nada. Não, toda a história, né? Tinha que ser SBT. A gente já é SBTista, Darlison já tem vários anos aí na SBT. Eu tive passagem pela VTV, SBT, né? Afiliada, que fica em Campinas e em Santos. E depois passei pelo SBT também. A gente tinha certeza que tudo aconteceria lá, porque o nosso amor nasceu lá e de repente aconteceu. E antes de sonhar em casar no SBT, que óbvio, a gente não pensava qual a chance de isso acontecer. E no topo do bolo que a gente falava, tinha que ter um microfone, tipo o microfone do Silvio Santos. Comunicação, é. Que lembrasse realmente, que foi nos bastidores, foi bem ali nos corredores, literalmente, do SBT, que a gente se conheceu, que a amizade começou a se formar, depois aquele interesse, e consequentemente um casal, inicialmente, as escondidas, né? Não tinha ninguém saber. Era tudo escondido. Porque na verdade a gente não tinha a intenção, inicialmente, de virar um casal, nem namorados, tem que virar casados, né? Então a gente falou que tem que ser tudo escondidinho pra ninguém ficar sabendo. É, porque normalmente sempre rola meio que um preconceito, né? De relacionamento dentro de empresa, porque pode atrapalhar, né? O desenvolvimento, né? Profissional, mas enfim. E Marcela, e me conta, em nenhum momento você desconfiou que você ia ser a noiva dentro do quadro da Eliana quando você foi chamada? Conta pra gente, pelo amor de Deus, porque assim, a gente fica naquela, ah, não é possível, não. Ela sabia de alguma coisa. Olha, vamos lá. Todo mundo me faz essa mesma pergunta. O que que eu costumo dizer? Primeiro, o assunto casamento tava muito presente dentro de casa, porque a gente tava planejando se casar no civil. Não tem dinheiro pra casar, né? Fazer uma cerimônia ou religioso, porque é tudo muito caro. Então a gente abre uma poupança, vamos guardando um dinheirinho e daqui a um ano, mais ou menos, a gente pensa no casamento que dá pra gente fazer. Mas vamos casar já no civil? Porque na nossa vida foi tudo ao contrário. A gente primeiro, de repente, tava namorando, começava a morar junto sem pretensão também, e aí já tava morando junto, já tinha o sonho de casar. Ah, vamos casar logo no civil? E vou contar um segredo, hein? Sabe por que que surgiu essa ideia? Vou contar, amor. Diga. Eu perdi o plano de saúde, né? Porque eu saí da empresa, falei, meu, e agora? Bom, se eu for dependente de vocês e a gente casar, vai dar tudo certo. É só eu ser dependente sua, que daí volta meu plano e da minha filha também. Então inicialmente era isso. Daí a gente ficou pensando, será que a gente faz, então, primeiro uma união estável? Ah, não, se a gente tem o sonho de casar, vamos logo casar de uma vez no civil, depois a gente pensa na festa. Então tá bom. Só que nessa de casar no civil, a gente começou a falar muito sobre o casamento dos sonhos, como seria a cerimônia. E aí, é claro, eu, inocente na história, mas ele tava de caso pensado. Então ele ficava me dando corda, ai, como que você sonha, o que que você pensa em decoração, em detalhes do vestido. Mas claro que não tudo de uma vez, assim, jogava no ar. E a gente tem também nossos vizinhos aqui, que são nossos irmãos, que participam de quase tudo, assim, da nossa vida, né? E eles sempre estavam com a gente e minha amiga, era cúmplice dele, sempre ajudava, né? Ai, mas você não pensa assim? Ai, isso aqui, você já viu? O que que você acha e tal? Então, pra mim, tá bom. Só que ela colocando lenha na fogueira, né? E o pessoal só pegando as dicas e você caindo que nem um patinho. Exatamente. Pera aí, rapidinho, que meu olho tá... Acho que entrou protetor no olho. Tô chorando aqui, parece que eu tô emocionada. Tá chorando de relembrar. Então, eu já vou chegar na parte da emoção. Já vou chegar nessa parte da emoção. Calma, contém as suas lágrimas. Mas, assim, aí eles estavam só colocando lenha na fogueira e a gente e eu acreditando, realmente, que a gente só ia casar dali um ano. E outra coisa, quando a Eliana me convidou, né, pra fazer um frila, que era a história, eu achei super legal. Falei, nossa, que bacana, ainda no quadro quer casar comigo. Que legal, eu adoro essas coisas de surpresa. Claro, eu compartilhei com ele, compartilhei com a minha amiga. Falei, o que que você acha? Eu aceito, né? É uma coisa diferente, eu nunca fiz. Vou dar conta, ele não vai. Uma mega oportunidade, os dois. Super atores, viu? Já podem fazer a próxima novela. Eu adorei. Eu não sei se eu ia ficar desconfiada também, se eu fosse convidada, assim, porque é tão, assim, inesperado e já tão na lata, assim. Você quer participar do quadro? Porque vem tão, assim, exposto que você pensa, nossa, não é pra mim, né? Porque já tá tão exposto. Como que você vai pensar que o negócio é pra você, né? E eu percebi, assistindo não só o programa e várias vezes, né, o vídeo, inclusive, pra conseguir preparar todo esse material pra você que tá aí assistindo o Abelhudos, que você ficou bem emocionada quando o mestre de cerimônias começou a falar, principalmente, a parte que ele disse, e eu não vou mentir, porque eu também fiquei emocionada, porque eu tenho dois tipos de vídeos que me faz chorar, que é casamento e nascimento de filhos. E aí, na parte que ele fala, assim, que não importa por tudo que passamos, né, decepções, frustrações, o que importa é que um dia, e esse dia chegou, é que as duas pontas iam se encontrar. E, assim, eu vi, você ficou super emocionada nessa parte também, você ficou ali, ó, segurando a emoção, o olho ficou marejado. Como que foi? Não sei, assim, se é possível você descrever esse momento. Você também, Darson, pode falar, viu? Vamos lá, começa com você, amor, porque eu tô chorando aqui, gente, mas na emoção agora não. É porque eu acho que entrou alguma coisa no meu olho, mas vai lá, começa você, quando eu tô me recompondo. É, que a real é o seguinte, o assunto que nos uniu lá atrás, Marjorie, na verdade, foi essa aversão a relacionamentos, porque a gente tinha vindo de relacionamentos longos e que deram certo por um tempo, até não dar certo mais, e a gente simplesmente tava cansado. Então, assim, quando a gente começava a conversar e entrava no assunto relacionamento, namoro, casamento, a gente falava a mesma coisa, não, Deus me livre, isso não é pra mim, já tive a minha dose de tentativa, já tive a minha dose de sofrimento, quero ficar solteiro. E nesse ponto a gente concordava, então às vezes a gente via até alguns casais assim, falava assim, ah, não é possível ser tão feliz. Via nas redes sociais as pessoas postando fotos e vídeos e falava assim, não, não é possível, as pessoas não são felizes juntas dessa maneira, porque eu acho que não funciona. E curioso, eu acho que por isso que, inclusive no pedido, eu falo algo parecido, porque ela sempre me falava, depois que a gente começou a viver esse amor tão bonito, tão sincero e tão intenso, eu ficava falando, nossa, por que a gente não se conheceu antes, né, a gente podia estar vivendo isso há muito mais tempo. E ela sempre falava, ah, é porque as coisas têm que ser dessa maneira. Tudo que a gente passou, inclusive as frustrações, as dores e os sofrimentos, nos fizeram chegar aqui preparados para viver essa relação do jeito que tem que ser. E nisso, o mestre de cerimônias, na hora do casamento, ele foi perfeito ao dizer, que ele citou como se fossem duas linhas, né, que em vários momentos passaram por caminhos tão distantes, inimagináveis de se encontrar, mas num determinado momento estava predestinado dessas duas linhas se encontrarem, que foi quando a gente se conheceu, mesmo com esse pretexto ou esse discurso de que a gente não queria relacionamento, e foi justamente o contrário, porque foi muito rápido, foi muito intenso e foi muito bom, como está sendo também. É, e assim, eu acho que a emoção veio justamente para passar um filme na cabeça. Apesar de ser pouco tempo que a gente tem de relacionamento, né, se for contar mesmo o tempo, um ano e oito meses, desde o primeiro beijo. Então, assim, foi muito rápido, as pessoas... Aliás, eu e ele éramos pessoas que julgavam, sabe? Favam assim, não, não é possível, mal se conheceu, já está casando, como assim? Mas justamente por isso, porque viemos de relacionamentos longos, a gente não acreditava mais no amor, a gente não acreditava que era possível, porque os nossos relacionamentos antigos nasceram de criança e cresceram com a gente, então a gente achava que era a única maneira de você conseguir construir uma família seria com uma pessoa que você conhece a vida toda, e não com uma pessoa que você conhece de repente. Fala, imagina, isso não dá certo, isso não existe. E a gente compartilhava desse mesmo pensamento, né? Só que de repente a gente se encontrou, o amor nasceu, e a gente viu que foi uma construção, e era justamente isso que eu falava pra ele, que ele reforçou aqui, que a gente teve que passar por esses relacionamentos justamente pra nos tornar o que somos hoje e estar preparados pra viver o nosso amor sincero e livre de cobranças, e desse jeito, ele sendo o que ele é, eu sendo o que eu sou, e um aceitando o outro e vivendo bem. Então, naquele momento passou um filme na cabeça, e a gente entendeu que realmente aquela linha que o Ceremonialista falou, ela sempre existiu e ligou a gente no momento certo, com a mesma conversa, com o mesmo pensamento, e nos transformou. Olha só, muitas dicas de relacionamento aqui, hein? Você que é abelhuda, abelhuda que tá aí assistindo, não desista do amor, minha gente, tem tanta gente aí desistindo, eles mesmos, a prova de que eles tinham desistido, já não acreditavam em mais nada, mas uma coisa que eu penso, e é fato, inclusive, vocês mencionaram de uma forma indireta isso, a Marcela, a gente só se encontra de verdade com o outro a partir do momento que nós estamos prontos pra receber aquele amor, porque o resto é aprendizado pra gente amadurecer e realmente ter esse crescimento espiritual de almas pra gente poder se encontrar. E também aquele famoso ditado, né? Cuspiu, caiu na testa, tudo aquilo que a gente fala e tem aquele ranço, se vira contra a gente. Mas, ó, no vídeo vocês se declararam um pro outro, fizeram juras de amor, certo ou errado? Então, agora eu quero testar o conhecimento de amor entre vocês, porque agora chegou a hora do quadro quiz de casal. Bom, nesse quadro eu quero saber quem é que sabe mais um do outro. São perguntinhas básicas, mas, ó, sem briga, hein? Sem briga, discussão só depois que encerrar o programa. Combinado. Bom, vamos começar com aquela perguntinha. Qual que é a altura um do outro? Bom, vamos lá. Eu acho que é 1,84. Eu acho que a sua é 1,65. Pode falar? Pode. Errou. Vai, fala aí, cara. Eu tenho 1,67. Ah, errei por 2,60. Ela errou por mais. Eu tenho 1,78. Não posso. Quem recheia? Bom, vamos lá. Agora eu quero saber qual é a cor favorita um do outro. Qual que é? Marcela, qual que você acha que é a cor favorita do Darlison? Azul. Acertou. E a dela é amarela. Também. Essa a gente sabe. Tá bom, tá bom. A primeira só foi um enrosco, né? Aquela primeira marcha engasgada, mas, calma, estamos indo bem. Ó, agora eu quero saber o signo de cada um. Sagittário. Leão. A gente fala muito de signo. Tá bom, a gente tá intercalando uma cima. Não, tá indo bem, tá indo bem. Vamos com energias positivas. E você até mencionou a questão de relacionamento, que vocês estão juntos desde o primeiro beijo. Vocês não se afastaram e dali começou. Então, qual foi a data do primeiro beijo? 9 de outubro. Ou melhor, a cara do Darlison. A cara do Darlison. Não, mas é que eu queria falar junto. 9 de outubro. Essa a gente não esquece, não. Não, então tá bom. Vocês acertaram três, apesar que Marcela acertou praticamente quase todas. Estou para trás. Não, não tem problema. E assim, deixa eu fazer uma pergunta também, assim, para o 2 agora. Aproveitando, né, porque o Abelhudos, a gente gosta muito de falar de fofoca. E eu queria saber se vocês se consideram fofoqueiros. Vocês têm o hábito de, assim, procurar saber da vida do vizinho, né, do coleguinha do trabalho. Dar aquela fofocada, né, fofocada não, uma buscada no fofocalizando ali nas redes sociais. Saber o que está acontecendo no mundo das celebrities. Olha, eu nunca me considerei uma pessoa fofoqueira. Eu tinha orgulho de fazer isso. Mas a convivência, né, me leva a dizer agora que eu me tornei fofoqueiro graças a ela. E agora eu sou... É sim. Mentira, mentira. Eu sou a pessoa que manda... Ele é o maior fofoqueiro da vida. Hoje eu sou, eu não era. Eu não sei das coisas que eu era muito... Ela despertou isso em mim. E aí, você viu que ele começou a falar para me julgar para a sua fofoqueira? Eu mando para ela no Instagram e falo, Você viu, quando eu chegar em casa, a gente conversa sobre ele. Não, ó, posso falar? Ele é o maior fofoqueiro da vida. Eu falei, gente, não é possível. Jornalista, né? Porque dizem que mulher é muito fofoqueira, né? Não sou eu, é minha profissão. Aí ele começa... Não, agora ele está jogando a minha profissão. Ele falava antes que era o signo. Porque tem a nossa vizinha aqui, como eu te disse, que é a minha amiga. Ela também é sagitária. Aí o marido dela é leonino, como eu. Então, a gente... São os mesmos signos, só que trocados, né? E os dois gostam de uma fofoca. Aí ele começa a falar, é o signo. Não sou eu, é o signo. E junta com a profissão, porque jornalista tem que ser curioso, entendeu? É o maior fofoqueiro. Dá-lhe só um outro. Claro. É mineirinho fofoqueiro. Mais uma vez, jogando para o outro, né? Tive vaga para o abelhudo. Estou vendo que vocês estão jogando a bola um para o outro. Está batata quente esse negócio, viu? Eu também me tornei fofoqueira depois de apresentar abelhudo. Eu me tornei fofoqueira depois de apresentar. Porque eu tenho que ir atrás, né? De roteiro, de fofoca. Então, eu tenho que gerar conteúdo. Eu te entendo. Então, eu também estou ali. Mas agora chegou o momento de um quadro de quem é essa fofoca. E nesse quadro, eu vou mostrar para vocês algumas fofocas que viralizaram na internet. E vocês precisam acertar de quem é essa fofoca. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira. Vocês vão entender. Vocês vão pegar o jeito. E eu vou dar opções. Então, fica fácil. Bora lá. Alguém é barrada em igreja de Barcelona por uso de vestido transparente. Quem foi a International barrada para de fofocar? Já contei uma parada aqui. Não pode. É um cada um. Calma. Eita. Fala, casal. Já era. Já passou a bola. Já passou a bola. Tá vendo como a fofoca é que a gente não segura segredo. A gente conta para o outro. Você viu como eu sou fofoqueiro. E aí, depois, ele falou que não era fofoqueiro. Ele já sabe a resposta. Você viu, né? Não tem nem a opções. Brasil. Olha isso. Vocês homens estão terríveis. Adoram apontar o dedo para a mulher. Porque mulher é isso. Porque mulher é fofoqueira. Mas, no fundo... Mas, com a fama, né? Mais fácil. Bom, Maraíza, da dupla Mayara e Maraíza. Márcia Dantas, que trabalha, inclusive, com o Dyson no SBT. Ou foi a Juliette? Qual opção é a correta? Maraíza, Márcia Dantas ou a Juliette? Olha, ele já sabe e já me contou. Mas, se fosse sem saber para eu citar alguém, com certeza Márcia Dantas eu não falaria. Porque ela é nossa amiga pessoal também. Ela ia contar esse barraco para a gente. Exatamente. Eu sei que ela não foi para a Barcelona agora, ultimamente. E também sei que ela não usaria o vestido transparente. Então, Márcia Dantas, eu eliminaria. Agora, eu ficaria em dúvida entre as duas. Iria no chute. Mas, ele me contou. Pois é, e foi a Juliette, inclusive, para entrar. Ela voltou e entrou na igreja. Porque o funcionário falou, olha, está muito transparente. Aqui é uma igreja. Ela foi, acho que pegou uma camisa de um amigo. Amarrou na cintura e entrou na igreja. Fez as fotos. Aliás, uma igreja belíssima que eu já conheci em Barcelona. Chocada! Ele contou o babado inteiro, gente. Eu vou encerrar a Belhudos agora. Boa tarde. Tchau, boa noite, bom dia para você. Até logo. Obrigada pela sua participação. Aquela louca. Mas, é isso mesmo, Brasil. Ela realmente pegou a camisa do amigo, entrou e conseguiu. Tanto que ela postou foto da igreja. Darlison, olha, bem-vindo ao Abelhudos, viu? Fica à vontade, né? Pode me contratar como produtora aí, tá? Tô vendo, tô vendo. Bom, bora para a próxima fofoca. Quem que ficou noivo? Quem que ficou noivo e surgiu de aliança, né? Durante um show. Não teve muita repercussão, tá? Não teve aqueles vídeos maravilhosos. Aquela coisa, sabe? Tipo, pagando luxando na internet. Foi uma coisa bem, bem sutil. Que ele somente surgiu com a aliança. É ele e ela, né? Foi o Arthur Aguiar? Isso, né? Que tem a Mayra Cardi ali como parceira. Lua Santana? Cantor maravilhoso. Ou foi o Felipe Rett, que é rapper? Quem é que apareceu noivo nas redes sociais, só com aliança? Nas redes sociais não, no show. Lua Santana, Felipe Rett ou Arthur Aguiar? Qual é a opção correta? O Felipe Rett, o Felipe Rett tava sendo preso, né? Nesse dia, inclusive eu dei no jornal a matéria. Eu acho que foi o Luan Santana. Eu também acho que foi o Luan Santana, porque, na verdade, eu sou fã do Felipe Rett, gosto muito das músicas dele e eu saberia se ele tivesse aparecido. Ele, na verdade, separou há pouco tempo, né? Da esposa dele, da Ana Estrela. Então, eu acho que foi o Luan Santana. E Mayra Cardi e Arthur Aguiar, não sei se eles são casados, mas já estão juntos há bastante tempo. E eu acho que também teria sido uma coisa mais alarmante se fossem os dois. Então, aposto com o Luan Santana porque ele é mais discreto. É isso. Uma salva de palmas pra esse casal maravilhoso. É isso mesmo, gente. Estão noivos. E, assim, a história deles é muito parecida com a de vocês, né? Porque o Luan tava há anos com a ex dele. De repente, ele conheceu essa influencer e eles estão juntos há pouco tempo. Já estão noivos planejando casamento e filhos, né? Então, assim, realmente o amor, quando vem, ele surpreende. É caloroso. E, assim, dá certo, né? Dá pra ser feliz até um pouco tempo. E comigo foi meio assim. Porque teve o casamento no programa da Eliana e a gente não podia dar muitos detalhes pra não estragar a surpresa de quando fosse pro ar, né? Exato. E aí eu casei numa... A gente casou numa terça-feira. Na quinta-feira, eu estava apresentando o primeiro impacto de aliança. E tinha gente perdida e falou assim, como assim que o Mineirinho casou com a Marcella e a gente não ficou sabendo a Márcia da Mônica? Então, assim, apesar de ter sido um casamento na televisão, o dia do casamento em si foi bem discreto. Porque a gente teve que guardar segredo. Essa é a verdade. Tá vendo? Olha, de verdade, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Abelhudos. Foi maravilhoso. Eu dei muita risada e me diverti super. Desejo muita felicidade. Que vocês aproveitem muito a lua de mel que ainda tá pra chegar, né, gente? Não foi gramado. Gramado foi só assim. Pra deixar vocês curiosos ali, ó. Tá pros atrás da orelha, tá? Que eles postaram nas redes sociais. E, olha, deixa o convite aí pro pessoal assistir Voz da População e também Primeiro Impacto. Marjorie, quero primeiro agradecer também a sua condução aqui no Abelhudo. Você foi incrível com a gente. A gente também se divertiu bastante. Obrigada, viu? Pelo carinho, por tudo. E deixo o convite, é claro, pro pessoal assistir a gente. De todo o Brasil dá pra me acompanhar também na Voz da População, porque tem um link lá no YouTube. Só clicar lá, VTV Ao Vivo SBT, meio dia e 15 de segunda a sexta-feira, nesse link do YouTube. Agora, quem quiser acompanhar na televisão, tem alguns horários diferentes. Pra quem é da região de cobertura da VTV SBT, que é região de Campinas, litoral sul também, ali região de Santos, meio dia e 15, o mesmo horário. Agora, quem é da região de Jaú ou então de Ribeirão Preto, 11h15 da manhã, de segunda a sexta-feira. Eu tô todo dia às 8h da manhã até às 10h pra todo o Brasil no Primeiro Impacto. Prometo notícia, um pouco de café e um pouco de piada, porque a vida não pode ser levada tão a sério assim. É isso, gente. Então, se você quiser assistir Abelhudos, pode ser pelo YouTube também, tá? VTV SBT, 24 horas, ó, na palma da sua mão. Tchau, tchau e até o próximo Abelhudos! Abelhudos!